Bom dia pessoal, já é sábado de manhã, são por volta de 11 horas E gente, olha que lindo que ficou o centro de mesa, olha, vou dar uma volta, olha só Olha essas conchas, que maravilhosa Quem fez pra mim foi a Ângela Depois eu deixo o contato com vocês, quem se interessar que foi de volta redonda, olha que lindo E aqui vocês já sabem, né, eu coloquei o álcool líquido E umas conchinhas verdadeiras, eu estou apaixonada, tá E o cenário vai estar ficando aqui, ó, de frente pra minha escada A pessoa ainda não chegou, que vai fazer a decoração Esses são meus, tá, que eu alugo, olha que lindo, meu esposo fez Eu nem mostrei pra vocês, né, painel de pallet redondo e a escada de pallet Ele que fez essa semana, o aniversário da minha princesa Entendeu? Então é isso, gente, vou lá continuar pegando as coisas E deixando já aqui no meu balcão E daí quando ela chegar é só colocar, né, fazer a montagem Já volto, beijo Pessoal, uma hora da tarde, eu acabei de ferventar aqui a salsicha Que vai ser servida a salsichinha no palito E hot dog, tá? Agora falta ferventar mais um pacote que tá ali dentro da pia, tá? E é isso, gente E a decoradora ainda não chegou Porque ela tem neném pequeno Então assim, ela me disse que até duas horas ela tá aí Então é por isso que eu ainda não mostrei pra vocês a decoração Então bora lá E a chuvinha não para Ninguém merece Só uma chuva Mas é isso, gente Seja o que Deus quiser Já entreguei na mão de Deus Que Ele faça o que for melhor pra nós Né mesmo? Então é isso, beijo Boa noite, pessoal E hoje é sábado, dia 21 de março Nós temos aqui um bolinho de 42 fatias Massa de chocolate Recheio de brigadeiro de Nutella E ninho cremoso Olha que coisa mais linda Esse eu fiz pra uma cliente muito especial Que é a minha filha, Fernanda Tá fazendo oito aninhos Olha só, gente Que amor de bolo Tô encantada Diz aí pra mim o que vocês acharam Obrigada a todos Mais informações Só me chamar no WhatsApp 98812 2315 Tenham todos uma boa noite Vai colocar o que nela Naquela linha Não, é porque ela fica aqui Nossa, e aí fica de frente Oi, pessoal Hoje é meu aniversário E o meu irmãozinho Ele tá aqui Você viu meu aniversário Que legal Vem ver de novo Vira? Então, fiquem atentos Não percam nada Venham ao meu show E se inscrevam no canal A minha mamãe e meu irmão Estão aqui Renan Renan Vem, eu vou te chamar Pro vídeo Vem pro vídeo Vem pro vídeo Vem pro vídeo Esse painel Olha o vídeo Oi Babaco Não tá de cabeça pra baixo Olha Oi Eu tô te vendo Pessoal Olha que gracinha que ficou A decoração da festa Gente, depois eu conto o babado pra vocês O que aconteceu Por enquanto é isso aqui Olha só que graça Ficou lindo Ficou lindo, né? Olha Olha isso Aqui Ali tá o bolo Que não tem espaço aqui Aquela beleza Essa aqui é a Fernanda Né, Fernanda? Tá com a blusa da Ariel Por enquanto Daqui a pouco ela vai trocar de roupa Ai, que lindo Você gostou, Fernanda? Sim É mesmo? Oito anos Vai fazer não Hoje é seu aniversário Você só fez Tá fazendo, né? Isso aí Parabéns, tá? Parabéns E se inscreva no joinha da Fernanda Espera Eu quero a blusa Eu quero a blusa Qual a blusa Qual a blusa Qual a blusa Qual a blusa A blusa Olha a blusa Ai, blusa É Né, blusa 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 10, 12, 31, 11, 12, 2021 Achei a caminheta no chão Eu achei que eu fiquei parada assim, a hora que caia é essa merda Meu Deus, esse jeito hoje Me dá um... Me dá um... Não importa mais não Não importa mais não Você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Parabéns a você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vida Muitos anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos